Um debate inédito. Assim serão as discussões no estúdio da TV Norte Amazonas com os sete candidatos ao Senado pelo Estado do Amazonas. Na reunião desta quarta-feira, que foi iniciada de forma online pela diretora-geral do Grupo Norte de Comunicação, Loredana Koczynski, e continuada pelo diretor regional de jornalismo, Ivana Cimento, os representantes dos candidatos ao Senado conheceram as regras do debate que vai ser realizado no dia 1º de setembro, a partir das 10 da manhã, ao vivo, na TV Norte Amazonas. Os candidatos ao Senado pelo Amazonas são Omar Aziz, do PSD, Arthur Neto, do PSDB, Coronel Menezes, do PL, Luiz Castro, do PDT, Elisandro Bessa, do Solidariedade, Marília Freire, do PSOL e Peter Júnior, do AGIR. Será realizado o debate entre candidatos a governador e, pela primeira vez em uma ideia inovadora do Grupo Norte de Comunicação, os candidatos a vice-governador e senador pelo Amazonas vão estar frente a frente discutindo as propostas de governo. Serão duas horas e 40 minutos de debate para que os candidatos ao Senado pelo Amazonas possam apresentar as suas propostas. No total, seis blocos, cinco deles para a discussão dos temas e um bloco final para as considerações finais de cada um dos candidatos. É bastante interessante que a TV Norte tenha possibilitado essa participação em senadores, afinal também faz parte de um cargo majoritário e todos eles têm propostas a apresentar. Com certeza esse debate será esclarecedor para que as pessoas consigam definir qual voto devem dar, em quem devem confiar no dia das eleições. Uma iniciativa que a gente tem que louvar e é mais uma oportunidade que os eleitores vão ter para avaliar as propostas de cada candidato. E com certeza espaços como esse que a TV Norte abre reforçam também o sentimento de que a democracia se fortalece com espaços como esse também. Então eu acho que com certeza é louvável uma iniciativa dessa. Então a gente acredita que esse é um momento muito bom para as pessoas estarem conhecendo, ouvindo, para que no dia 2 de outubro eles escolham a pessoa certa, a pessoa correta. Para que os eleitores possam conhecer as propostas de Luiz Castro, para que eles possam entender tudo aquilo que ele vem, trazendo um projeto muito grande para que a gente possa ter realmente uma mudança na representatividade do Amazonas no Senado. São propostas para educação, segurança e principalmente para a Zona Franca de Manaus, acho que vem sendo muito atacada. É uma oportunidade única. Sim, com certeza. A TV Norte presta um enorme serviço à democracia, abrindo esse espaço para esse debate, abrindo a possibilidade para que a gente possa construir efetivamente, em conjunto inclusive, propostas que venham a beneficiar o nosso povo do Amazonas no Senado. Esse espaço que a TV Norte está abrindo é maravilhoso e traz a opção e a oportunidade para que o pastor Peter Miranda apresente suas propostas, assim como os demais candidatos. Até porque é justo o povo amazonense saber quem vai lhe representar no Senado. Economia, emprego e renda, saúde, segurança pública, estradas, desenvolvimento sustentável vão ser alguns dos temas debatidos entre os candidatos ao Senado. Todos os debates serão transmitidos ao vivo pela TV Norte Amazonas, canal 10.1 ou 517 pela NET Claro, pelas redes sociais da TV Norte Amazonas, portal Norte de Notícias e pela rádio Mais Brasil News Manaus, 95.1. Então a gente lembra, o primeiro debate da TV Norte Amazonas vai ser no dia 1º de setembro entre os candidatos ao Senado. No dia 2, é a vez dos candidatos a vice-governador apresentarem as suas propostas. E no dia 29 de setembro, o debate vai ser entre os candidatos ao governo do Amazonas. Todos os debates vão acontecer no horário das 10 da manhã a 1 da tarde. O CEO do Grupo Norte de Comunicação, Sérgio Brinjel, destaca que o compromisso do grupo é levar informação de qualidade para que os eleitores possam conhecer os candidatos e fazer a melhor escolha dos nossos futuros representantes. A oportunidade não é aos candidatos. A oportunidade que a TV Norte dá é à democracia e ao eleitor que possa escolher a melhor proposta, o melhor candidato que irá representá-lo. Quer seja no Senado da República por oito anos, ou no governo do Estado e na vice-governadoria pelos próximos quatro anos. Então a TV Norte, como é uma TV que defende, acima de tudo, a democracia, ela está inovando e promovendo esses debates.